Uma curiosidade aqui que eu queria contar pra vocês, gente, no início da quarentena eu era muito animada pra fazer vídeo na rede vizinha, acordava, já me arrumava pra gravar, tinha várias ideias, e hoje em dia eu não tô mais fazendo isso, eu tenho que voltar, acordar com a energia de querer gravar, querer postar, porque, gente, sério, eu era muito dedicada, muito, mas não dedicada a isso, eu gostava muito! E eu acordava já pensando no que eu ia fazer, já me arrumava, ficava até, sei lá, amanhã gravando, e era surreal, juro, e eu vou voltar a ser assim, prometo! Prometo não, mas vou tentar! Mas eu acho que o problema nem é eu, assim, eu acho que os vídeos hoje em dia tão muito pesados, as dancinhas tão, as letras são muito pesadas, e eu fico, assim, indignada, gente, mas tá tudo tão normal que eu tô, assim, que d*** essa aqui, Que música é essa, entendeu? Eu acho que não é sobre mim, é sobre mesmo a plataforma e as músicas que viralizam, então eu me sinto mais segura com isso, mas podem perceber, podem perceber, não é como antigamente, tinha umas dublagens muito legais, vocês sabem que eu gosto de fazer dublagens, tinha umas dancinhas muito legais, umas músicas, e hoje em dia tá bem diferente, assim. Não é sobre eu não querer, ou eu não estar fazendo, mas é sobre uma questão de, tipo, não é uma coisa que eu goste tanto, é uma coisa que eu me sinta confortável, acho que esse é o principal assunto, E também eu lembro que mesmo na quarentena, quando tinha umas coisas mais adultas, que também não eram assim, como hoje em dia, já saía matéria sobre mim, tipo, Cintia Cruz dançou música falando sobre isso, e não me sinto confortável, realmente. É uma coisa que realmente é uma coisa que realmente é bem diferente, realmente, gente. Me falem aí a opinião de vocês, mas essa é a minha opinião, e tô contando essa dúvida que todo mundo tem, tipo, Ai, a Cintia não quer gravar dancinha, a Cintia não quer fazer isso. Gente, eu adoro, amo muito isso da internet, mas realmente da rede vizinha tá... Eu seleciono, assim, as coisas que eu quero fazer. Eu acho que vocês já perceberam que me acompanha, mas é realmente muito difícil pra mim. É lógico que eu faço umas ou outras, até porque eu trabalho com isso, né, gente, é importante pra mim, pra minha carreira, também é uma coisa que eu gosto muito, mas, assim, é bem selecionado mesmo, é uma coisa que eu gosto, tem que ser uma letra que eu me sinta confortável, é uma dancinha legal, e que vai influenciar as pessoas de uma maneira legal, sabe? Não quero também que as pessoas que me sigam estejam desconfortáveis vendo aquele vídeo, alguma coisa assim. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, mas tudo que eu conseguir fazer e ir me adaptando, eu vou fazer sim, e vou tentar ser mais ativa aqui com vocês. Amo vocês demais, gente!